A Petrobras deve lançar, em breve, dois novos combustíveis. O diesel renovável, que é menos poluente e promete melhorar o desempenho. E também uma gasolina comum, mais difícil de adulterar. Há 15 anos, nas estradas, Carlos Alberto não está satisfeito com o combustível que chega às bombas. A gente acaba pagando um preço que não é justo, né? Um material que não tem qualidade. Um novo combustível produzido e testado pela Petrobras promete resolver esse problema. O diesel renovável brasileiro foi feito a partir do processamento de petróleo com óleos vegetais nas refinarias. Esse diesel já existe no mundo, já é o terceiro biocombustível mais usado. E a Petrobras desenvolveu o seu próprio processo. A única coisa que falta para que esse diesel chegue ao mercado é a regulamentação na ANP. A Agência Nacional de Petróleo já realiza os procedimentos legais para que um novo combustível possa ser regulamentado. O novo diesel promete reduzir a emissão de gases poluentes em até 70% na comparação com o diesel mineral, que é o mais usado hoje. As pesquisas também indicam que ele melhora o desempenho do motor, o que significa que o preço nas bombas pode subir, mas o custo-benefício deve melhorar. Depois que a comercialização for autorizada, o novo diesel vai ser misturado ao que já é vendido. A determinação é que pelo menos 12% do combustível seja renovável. Até 2023, essa proporção deve chegar a 15%. No dia 3 de agosto, uma outra novidade chega aos postos do país. Uma nova gasolina que vai substituir a tipo C, a comum. Ela também vai ser menos poluente e mais difícil de ser adulterada. A expectativa é que o consumidor pague mais. Em compensação, o rendimento vai ser maior. Nos estudos do diesel, a estatal levou quase um ano entre a produção e os testes. Mas só quando chegar as bombas, um novo combustível vai ser testado por quem sente a mudança no bolso. Tomara que seja um grande incentivador para a gente estar pegando as estradas com qualidade, excelência e economia.